Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje vamos falar de 10 erros que existem na moda feminina. E se ainda não me conheces, seja bem-vindo aqui ao meu canal, subscreve, deixa o teu like e segue-me também pelo Instagram e bora lá para o vídeo. Eu decidi trazer o que para mim são 10 erros na moda feminina, que eu vejo e fico do tipo, girl, não me julguem, mas eu sou assim, eu estou constantemente, eu estou constantemente a criticar tudo o que vejo. Eu não sou melhor, eu não sou pior, mas eu estou sempre a criticar, eu estou sempre a criticar tudo o que eu vejo que há de errado, é impressionante. Antes de mais, eu não quero de todo ferir suscetibilidades, ok malta? Estou a fazer este vídeo descontraidamente para vos divertir e de certa maneira também para abrir os olhos para algumas raparigas, porque são erros que não têm a ver com a forma de ser, nem nada, são erros que eu acho que sendo evitados ficam muito melhor. Vamos ao primeiro. Soutia à mostra. Não é bonito. Meninas, não é bonito Soutia à mostra. Vocês estão com uma blusa branca, vocês estão com uma blusa branca, imaginem, ou com um top e estão com um Soutia, imaginem, cor de rosa, choque, ok? Não é bonito. E depois também a ver se aqui a parte de trás fica chunga, fica brega, não fica bonito. Portanto, quando vestirem uma blusa branca ou um top branco, põe um Soutia branco, um Soutia da cor da pele, ou quando vestirem, sei lá, uma blusa mais transparente, por muito que a blusa seja transparente e o Soutia seja também branco, fica sempre bem um topzinho, porque vê-se o Soutia, malta? Fica feio, não fica elegante. Portanto, tenham cuidado com isso. Quando vestirem camisolas mais transparentes, brancas, vestirem um Soutia também branco, a cor da pele, Soutia que dá para tirar as alças, portanto, não é difícil. E, uma dica, minas, para quem não tem Soutia que dá para tirar as alças, claro que os Soutia que não têm alças têm sempre aquelas borrachinhas que permite prender mais para o Soutia não descer, mas se vocês tiverem o vosso Soutia e apertarem no último feichinho e se tirarem a alça e puserem a alça para dentro, também não se vai ver o Soutia e fica muito mais bonito. Próximo erro, malta. Próximo erro na moda feminina são meias de vidro. Eu não vejo, pessoalmente não vejo nenhum problema em usar meias de vidro. Já li em muitos sítios que para usar, mais vale usar calças, eu acho que as meias de vidro são boas porque quem não gosta de algumas marcas que tenham nas pernas, até se quisermos usar uma saia no inverno, meias de vidro dão sempre muito jeito. Mas, por favor, gente, que não se note as marcas das meias, ok? Isso é péssimo, isso... Ai, eu não sei. Isso é péssimo, malta. Agora, hoje em dia, já há meias sem marca. Até já há meias sem marca na coxa, já há meias sem marca nos dedos, portanto, não há necessidade nenhuma de vocês andarem com umas meias de vidro, com uma saia, todas bonitas, e notar-se ali a marca. Percebem? Não há necessidade disso, por favor, não façam isso. Meias que não sejam do vosso tom de pele. Ok, existem meias de vidro pretas, tudo bem, são meias de vidro pretas. Existem meias de vidro de muitas cores, tudo bem, são de muitas cores. Mas quando vocês querem usar meias de vidro para parecer que é a vossa pele, não vão usar nem 5 tons acima, nem 5 tons abaixo. Tentem encontrar um tom que seja relativamente igual ao da vossa pele. Next, girls! Não há necessidade de puxarem as calças até cá em cima e ver-se ali a racha. Percebem? É que não há necessidade alguma de vocês puxarem as calças quase a fazer de macacão, percebem? É que só falta mesmo os suspensórios. E ver-se ali a racha da passarinha, ok? Não faz sentido. Desculpem, mas para mim aquilo não faz sentido, não fica bonito vocês vestirem umas calças. Sejam elas de ganga, leggings, jeggings, whatever, o que seja. A ver-se ali a passarinha, por amor de Deus. E se vocês querem uma dica para não se ver, ponham um penso, ok? Um penso higiênico. Se vocês, por exemplo, umas leggings, quando se usa leggings, às vezes nem é preciso puxar tão até cá em cima, que já se pode notar ali aquele corte. Podem então pôr um penso higiênico. Usar um crop, ok? Com calças de cintura baixa. As calças de cintura baixa, já só por si, são péssimas. Nada contra de quem as usa, ok? Na minha opinião são péssimas. São desconfortáveis, não nos favorece nada. Muito menos usadas com um crop. Uma parte de cintura baixa e uma parte de cima curtinha, gente, fica péssima. Se vocês querem usar um crop, usem uma calça de cintura subida ou uma saia de cintura subida. Se vocês querem usar uma calça com uma cintura mais baixa, uma saia com uma cintura mais baixa, usem uma camisola que não seja um crop, que não seja curta. Roupa muito justa com a roupa interior também muito apertada. Porque a roupa interior apertada já faz, por si só, marca o corpo. Então, se vocês usarem, por exemplo, um vestido justo ou uma saia lápis e com a roupa interior apertada, vai-se notar, ok? Vai-se notar as marcas da roupa interior e não fica bonito. Se vocês querem usar um vestido justo, não usem roupa interior muito apertada. Hoje em dia já existe cuecas sem costura, não há necessidade de se usar um vestido justo, uma calça justa, uma leggings, por exemplo. Isso acontece mais com o tecido das leggings, sabem? Existem também, assim, aqueles vestidos mais justos. Não há necessidade de se ver a marca da roupa interior. O próximo erro, e que agora está mais propício de acontecer, é misturar padrões. Não o façam. Se querem usar uma parte de cima com padrão, usem uma parte de baixo lisa. Ou se querem usar uma parte de baixo com padrão, usem uma parte de cima lisa. Ok, tudo bem, se for um macacão, são coisas à par. Mas também, se vocês usarem um macacão com padrão, têm que usar uns sapatos lisos, uma carteira lisa. Mas agora, não vamos misturar padrões. Não vamos misturar zebras com leopardos, cobras com leopardos. Não! Então, eu quando vejo alguém a passar na rua com leggings leopardo, e o leopardo é de todas as cores e mais alguma, e depois tem uma blusa, por exemplo, aos quadradinhos, eu fico tipo... Eu estou a falar de erros, e estou a falar de uma forma mais descontraída, malta. Eu não quero de todo que me levem a mal, por favor, ok? Por seguida. Árvore de Natal. Isto quer dizer misturar acessórios com mais acessórios e por cima de acessórios. Imaginem vocês comprar um colar super bonito, comprar uns brincos super bonitos, mas se forem os dois extremamente exagerados, não vamos usar os dois ao mesmo tempo. Se vocês querem usar um colar comprido, ou um colar mais chamativo, usem uns brincos mais pequeninos, uns brilhantes, uma coisa mais secreta. Se vocês querem usar brincos maiores, ou não usam um colar, ou usam um colar mais pequenino. Mas agora não vamos estar com brincos, anéis, colares, pulseiras, tudo enorme, tudo às cores. Ok? Não vamos fazer isso. Este erro vai um bocadinho ao encontro do que eu disse em primeiro lugar, sobre usar um sutiã de cor com uma roupa mais clara. E este é usar calças brancas e roupa interior de cor. Tipo, não entendo. Vocês querem usar calças brancas e usam cuecas de cor? Vocês estarem ali com uma calça branca e de repente veem-se assim um triângulo vermelho, às pintinhas, umas cuecas amarelas. Ok, malta? Não façam isso, queridas. Não façam. Querem usar uma calcinha branca, usam uma cuequinha branca. Regra básica. Ok? Lembrei-me agora. Lembrei-me agora. Não usem o fio dental por fora da calça, ok? Eu já vi isso. Usar saia e calções muito curtos, quase que se vêem o nosso bumbum, não fica elegante, nem fica bonito. Se usarem os calções com a medida certa e uma saia com a medida certa, é sempre muito mais confortável e não fica deselegante. E o próximo e último erro, malta, é usar aquelas camisolas que por si só já não se consegue usar setean porque ou têm as costas muito abertas ou têm um decote aqui à frente e isso até para sair à noite fica bastante bonito, umas costas bonitas decotadas, um decote aqui à frente também bonito. Mas essas camisolas normalmente não nos permitem usar setean. E o que acontece é que se vêem os nossos mamilos. Há maneiras de usar esses tops ou essas blusas sem setean, mas sem se notarem os mamilos. Como por exemplo, usar curitas. Pode parecer esquisito, mas a sério, só vocês sabem que são usar, metem os curitas nos mamilos e não se notam os mamilos de fora. E hoje em dia também naquelas lojas tipo de zenis e assim, penso também que já haja acessórios, se é assim que se possa dizer, para não se notarem os mamilos e podermos usar então uma blusa com umas costas decotadas, um vestido ou o que seja e não se notarem os mamilos. E foi este vídeo, malta. Eu espero mesmo que vocês não tenham levado a mal, mas na minha opinião isto são erros que se podem evitar e que ficamos muito mais elegantes, muito mais bonitas. E eu não quis mesmo de todo ofender ninguém, vocês vestem-se como querem, andam como querem, mas eu acho que isto são erros que no geral fica feio e não há necessidade. Portanto, e há malta, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam então de subscrever o meu canal, deixar o vosso like e seguir-me também pelo Instagram. Tchau!